E aí família LAM, mais um vídeo começando aqui pra vocês, mais um vídeo de indicação que a gente sabe que são os seus vídeos preferidos, mas vem muita novidade por aí então antes de começar a falar dos filmes, você quer ter mesmo que no canal faz o que? Faz o que? Faz o que? Se inscreve Se inscreve e já deixa o like, aperta aí, deixa o like, like positivo por favor Já deixa o like e é isso Bora falar dos filmes agora, o nosso tema de hoje é A Finite é um filme épico baseado na obra da escritora Sarah Walters com drama suspense, paixão, raizão E é claro, se você já teve a oportunidade de ler o livro, talvez você seja um daqueles que vai dizer Ah, eu prefiro o livro mil vezes e assim Eu não te julgo até porque eu sou uma das pessoas que compartilha da opinião que a maioria dos filmes não consegue superar os livros mas eu te garanto que esse chegou muito, muito, muito perto por isso que ele tá aqui na nossa lista hoje E pra você que ainda não assistiu, assiste porque vale, vale, vale muito a pena Bora lá falar do filme agora Afinite Afinidade Afinite, ou Afinidade, conta a história de Margareth que após a morte de seu pai é pressionada pela família a casar-se com um homem, o qual não ama Para fugir da situação, ela começa a trabalhar como voluntária em um presídio feminino se tornando uma orientadora na vida das reclusas e assim que começa a visitar o local, fica fascinada quando seus olhos batem em uma das reclusas Selena Dawes, uma médium que afirma ser inocente e acaba mexendo radicalmente com a vida de Margareth tanto espiritual quanto sexualmente Selena lhe apresenta um mundo sobrenatural ao mesmo tempo que a amizade de ambas trará resultados inesperados Vale a pena assistir até o fim Girls Like Magic E assim, eu acho um pouco difícil vocês ainda não terem assistido esse filme até porque ele foi apresentado primeiro aqui no Youtube como websérie em partes, no caso, o filme, pegaram o filme e colocaram em websérie então eu acredito que muita gente assistiu, mas muita gente não assistiu também por isso a gente veio aqui indicar E assim, é um filme bonito, romântico, é uma comédia romântica, é uma típica comédia romântica e assim, eu particularmente adorei, 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 adorei a maioria das coisas né gente, ou todas as coisas que a gente vem aqui indicar pra vocês são filmes que a gente assistiu, curtiu e aprovou, né? Então é isso, Girls Like Magic é um filme muito legal, é leve, é romântico, é engraçado e eu acho que muita gente aí vai se identificar com algumas coisas então, bora falar um pouquinho dele agora, Girls Like Magic Magic é uma linda jovem que sai de sua cidade, indo morar com seu namorado em outra certo dia os dois estão chegando ao prédio onde moram e se deparam com uma cena um tanto inesperada duas garotas na escada se beijando é onde Magic conhece Jamie, vizinha de cima do apartamento deles uma lésbica sumida que vive um relacionamento louco com sua ex naquele famoso bate e volta interminável e certa noite Magic e seu namorado acabam ouvindo uma briga de término entre Jamie e sua namorada e como ela tem a mania de sempre procurar ajudar e consolar pessoas ou animais que considerem apuros resolve ir até lá para oferecer um ombro amigo apesar do susto inicial, Jamie aceita de bom grado a bondosa iniciativa e como não é preciso muito quando duas almas gêmeas se encontram a sintonia entre ambas é imediata elas criam um laço tão, tão forte de carinho que antes que possam perceber já estão trocando confidências e para quem duvida que de uma pura e despretensiosa amizade possa fluir um amor arrebatador esse filme vai servir para repensar as duas vivem momentos mágicos como amigas não imaginando as confusões e emoções que estão por vir a partir do momento que essa palavra amigas passará a ser questionada abrindo espaço para sentimentos intensos, complexos e inevitáveis que envolverão ex-famílias e inseguranças a questão é, bateu a curiosidade? então acabar aqui, corre lá para assistir o filme se encontra gratuitamente disponível na net mas, se você já assistiu, comenta aí embaixo o que achou eu, particularmente, achei apaixonante Eva e Candela Eva e Candela é um filme colombiano de 2018 praticamente um bebê, nasceu recentemente e assim, a maioria dos filmes que a gente recomenda aqui a maioria dos filmes que a gente assiste fala quase dos mesmos temas um casal que está em descoberta uma das pessoas está em descoberta a gente cumprindo sua sexualidade e tal a outra está em conflito de alguma forma só que esse filme é um dos poucos que conta a história de um casal de garotas, claro duas mulheres que se conhecem aqui no trabalho se apaixonam e resolvem construir uma família e a partir daí que tudo começa a acontecer a partir dessa decisão de construir uma família que não envolve só elas então, bora falar um pouquinho do filme ah, mas claro, antes disso a gente quer agradecer a Rose Câmara que foi uma das pessoas que indicou esse filme aqui pra gente, tá? Rose, beijão agora sim, bora pro filme Eva e Candela, duas jovens com carreiras de sucesso enfrentam desafios para manter sua relação como em todo romance no início tudo é um mar de rosas depois, principalmente se alguém abrir mão de algo importante para vive-lo começa a se sentir o vazio a necessidade de se reencontrar e acredite ter um filho para tentar salvar um relacionamento nunca foi ou será a melhor solução creio que pelo contrário especialmente se apenas uma das partes tiver o real desejo da maternidade ou se a decisão conjunta for apenas uma tentativa falha de quem sabe se descobrir se essa tal peça é o que está faltando ali o filme aborda de forma tensa o envolvimento das duas os ocorridos, os ocorridos que levam ao desgaste da relação e o medo de perder uma outra mesmo sabendo que talvez seja tarde demais será? será que uma história de paixão, amor e intensidade acabaria assim? será que a ambição profissional de ambas, a mesma que as uniu lá no comecinho, pode separá-las agora no final? o filme pode não trazer um dos mais incríveis enredos do mundo mas só o fato de nos levar até dentro dos acontecimentos nos fazer sentir as situações como se estivesse vivendo-os junto com os personagens já faz sem sombra de dúvida valer completamente a pena assistir e se você já assistiu, comenta aí o que achou de se agir igual ou diferente que se fosse com você em qualquer uma das posições ah, e só uma curiosidade uma das atrizes, a Alejandra Lara que fez o papel da Candela é lutadora de MMA poderosa, hein? e é isso, esses foram os filmes de hoje esse foi o vídeo de hoje se você, assim como a Rosa Câmara tem alguma indicação de filme alguma indicação de web alguma indicação de qualquer coisa aí que vocês queiram que a gente fale a respeito do LGBT é só mandar o que? e-mail pra gente ou deixar aí nos comentários, tá bom? é isso, galera até o próximo vídeo e beijão e aí 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 e aí